Hora da gente conferir as dicas de cursos e eventos e também os destaques das redes sociais. A gente começa trazendo aqui pra vocês uma indicação de curso que vai acontecer do dia 16 ao dia 18 de novembro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, é o curso de manejo e ordenha. Será realizado lá no Sindicato Rural e pra contato, pra você que quer fazer esse curso, é só ligar no 459-9942-0063 ou mandar um WhatsApp. A gente tem aí agora uma indicação de evento, Feira Paranaense de Energias Renováveis, de 26 a 28 de outubro, no fim do mês, será realizado lá no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. Temos a programação na próxima tela. Como a gente pode ver, então, são três dias com vários assuntos que serão abordados em relação às energias renováveis. Alguns exemplos que a gente traz aqui pra vocês, depoimentos de produtores rurais que utilizam energia solar. Tem também o programa Renova Paraná, com linha de apoio do governo estadual. Então, toda essa programação completa, pra quem quiser participar, pode se inscrever pra esse evento que vai acontecer, então, no dia 26 até o dia 28 desse mês. Agora, a gente traz uma indicação aqui, que estão abertas, a partir dessa semana, as inscrições para a Escola da Agroinovação de Cascavel. Então, pra quem quiser se matricular, matricular os seus filhos, principalmente na Escola da Agroinovação, essa semana, a Secretaria de Educação e Esporte vai encaminhar o edital pra escola e as inscrições estarão abertas. O telefone, pra quem quiser saber mais detalhes em relação a essas inscrições, é o 459-9918-0554. Agora, como a gente comentou hoje na nossa entrevista aqui de estúdio, né, tivemos duas belas reportagens também sobre as flores. A gente tem exemplos de telespectadoras que nos mandaram as flores das casas delas. A gente viu da dona Beatriz, da Carla, da Débora, daqui de Cascavel e região. Também várias cidades aqui que as nossas telespectadoras que nos acompanham, elas mandaram pra nós e a gente vê aí que lindas essas flores. As produtoras lá de São João do Oeste, distrito aqui de Cascavel, participando bastante com a gente. A gente teve a Denise de Santa Helena também, várias regiões aqui do nosso estado. Flor traz alegria, traz esperança, né, professor? Muito bonito. E a primavera, né? Primavera também, essa estação linda e cheia de vida. E olha só essas flores lindas também que as nossas telespectadoras nos mandaram.